Obrigado pela sua visita, você está acessando o anúncio do Rádio Flash PT04ND de 4 canais com holder para sombrinhas. Esse Rádio Flash é a solução perfeita para todos aqueles que precisam acionar um flash que esteja fora da sapata da câmera ou que não esteja conectado por cabo com um alcance de até 30 metros. O uso PT04ND irá permitir uso de um ou mais flashes, dando mobilidade e segurança ao fotógrafo. Seja em eventos, estúdio ou até mesmo em manoplas, o distanciamento do flash da câmera renderá fotos com relevo e senhas inconvenientes sombras e olhos vermelhos que acabam desvalorizando o resultado final. Com um design e no valor, será possível fichando no tripé ou monopé sem uso de outros acessórios. O holder para sombrinhas que já vem integrado no corpo do rádio receptor poderá ser removido se o fotógrafo preferir. O uso do holder irá aumentar o rendimento da luz que atravessará ou será rebadita pela sombrinha, pois o flash estará muito mais centralizado. Possuindo contatos para pinagem de flashes TTLs, o disparo acontecerá sem chances que o mesmo possa ser deslocado à posição acidentalmente. Este rádio flash ainda poderá ser usado em até quatro frequências distintas, evitando transferências com outros dispositivos que possam atrapalhar a recepção do sinal. Esse novo modelo ainda traz um receptor com compartimento para as pilhas na parte traseira, sem a necessidade de abrir o equipamento para fazer a substituição. Esse upgrade ainda confere ao equipamento um sincronismo em velocidades muito superiores a um 140 do modelo anterior, ele poderá ser usado em até mil avos de segundo, o que possibilitará um controle da iluminação ambiente, mesmo que seu flash não seja tão forte para vencer o sol, você poderá sub-expor no obturador. Seja para uso profissional, ou amador, essa compra será a chave para fazer boas fotos, modelando ou recortando os planos, você poderá criar a iluminação que a sua imaginação alcançar. Leia atentamente os enunciados, se houver dúvidas técnicas ou a respeito do trâmite da aquisição, não hesite em perguntar, estamos à sua disposição para lhe atender no menor tempo e da melhor maneira possível. Não vendemos receptores a vulso, nossos equipamentos estão cobertos por uma garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação. A equipe de vendas da Causais 123 agradece a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página. Desejamos a todos boas festas!